salve salve família tudo bem com vocês eu me chamo alexandre seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada hoje eu vou como vocês viram no título hoje nós vamos fazer a transferência do mandarim do manon para a gaiola nova ali beleza e vou mostrar pra vocês também como é que ficou aí a tampa que eu acabei de fazer pode ver que minha mão tá suja aqui ó essa aqui tá mais ó tá um pouco suja aí porque eu tava fazendo essa coisa de tirar as fezes deles ali beleza porque como eu comprei e não veio com a parte de baixo é a eu tive que fazer aí eu fiz já terminei agora tô gravando um vídeo pra vocês nós vamos fazer a mudança beleza lá do dos mandarim e do manon para a gaiola e vocês vão ver como essa gaiola é muito boa agora como é que o coisa ficou bom rapaziada eu tive que botar uma madeirinha do lado que acabei cortando a lata bem pequena mas só que deu certo tá tudo certo beleza mas deixa esse like se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo top aqui no canal beleza até aí vamos lá rapaziada vou mostrar a primeira gaiola essa daqui é a gaiola é pode ver que você eu já mostrei para vocês essa gaiola mas mostrando com a graça com a coisa ali eu não mostrei não essa gaiola tem duas portas né que tem essa porta aqui tem essa outra do lado aqui e aqui é o lugar onde que bota as rações que é aquela dos potes o pequeno você encaixa ela aqui ó ela fica por lá de dentro e você não precisa trocar tu nem precisa abrir é só abrir aqui ó e botar eu vou ver se eu acho alguma barata para me comprar duas eu vou bem ali daqui a pouco vou ver se eu acho duas daquela que vai ficar bom pra porque rapaziada porque eu vou botar um aqui de ração e já bota outra que também de ração aí fica duas eu não preciso ficar botando daquele potinho aquele potinho bota os prequitos entendeu os periquitos então ficou desse jeito botei algumas madeirinha pode ver botei as madeirinha botei essa daqui que já vem nela mesmo essas duas vem nela aqui era aquela lá da nossa coisa tipo bota uns parafusos nela aqui lá e bota essa madeira como eu falei pra vocês aí eu botei a madeira e ficou desse jeito porque até ficou curta que era para ter mais apestadinha mas só que não deu mas só que ficou bom espera eu mostra pra vocês e é quase que eu tô de uma mão eu tive que ó aqui é para dar ela vai até aqui assim ó peraí e olha vai assim ó tá bom tá bom ela vai fazer assim e tira normal beleza tira normal igual as outras ó tira normal igual as outras essa daqui rapaziada essa lata que eu dei aquela lata de tinta pode ver que aqui ainda tá coisa dela tá vendo que a lata de tinta de pintar casa mesmo beleza agora vamos aí fazer a mudança mas antes fazer a mudança vamos pegar a gaiola né rapaz é porque eu vou trocar eles por um dessa gaiola aqui já falo para vocês ali aqui rapidão peraí e tá pega tá bem sujo daqui beleza rapaziada e botar aqui rapidão ó pronto ó rapaziada a diferença dessas duas gaiolas eu mostro para vocês olha só a diferença dessas duas gaiolas aquela é muito grande acho que é menor e é boa para coisar e porque é bom mudar eles para cá para porque as brechas as brechas é menor as portinhas eu mudei mas eu tô querendo mudar mais cada as portinhas tá vendo que essa porta aqui é grande ó ó muito muito grande ó aí eu quero mudar para cá entendeu aí fica melhor eu vou ter que tampar essa daqui do lado ó porque eu vou ter que botar um arame nas duas para ele não fugir porque tem uns que é esperto e acaba puxando e na hora que eles pular embaixo e daqui pode levantar e travar sim tá vendo aí pode acabar indo embora mas eu vou mudar né aqui eu tenho que botar uma água pode ver que tá sem água tem que comprar outro bebeduro também aqui ó tá vendo esse pó de ração eu vou deixar os periquitos vou comprar aqueles pequenininhos para ele que não bota aqui ó aí vai ficar bom para eles aí beleza mas deixa eu fazer vamos fazer a mudança aqui deixa eu ver se eu consigo deixar o tripé o tripé aqui com vocês tudo e pronto se eu pegar daqui já passa a mudança aí ó 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 com isso. Agora deixa eu pegar o manô, né, rapidão. Pronto, rapaziada, já peguei aqui, eu não sei se é macho ou fêmea desse manãozinho aqui não, beleza? Deixa eu soltar ele aqui agora. Pronto, rapaziada, soltei, ó. Agora tudo pronto, deixa eu pegar aqui de novo. Pronto, rapaziada, já fiz essa mudança deles aí, ó, pode ver que ele está aqui, ó. Pode ver que aqui está o manãozinho, ali está o mandarim, o mandarim, o manãozinho, né, está aqui e agora ficou top, rapaziada. Deixa eu imprensar mais daqui, aí pronto, ó. Ficou desse jeito, rapaziada, ó. Agora só falta botar a ração ali dele aí dentro e botar a água, beleza? Aí então aí tudo pronto. Entende aí, rapaziada, do vídeo, beleza? Aqui não precisa, aqui eu vou ter que fazer uma limpeza, que aqui eu vou fazer outra mudança, beleza? Aqui eu tenho que botar os periquitos australianos aqui dentro. Tenho que botar o ninho dos periquitos australianos aqui dentro, que eu tenho que tirar ele dentro daquela gaiola, rapaziada, porque os ratos estão entrando dentro do ninho deles. Aí eu vou botar os periquitos australianos aqui, por causa que eu vou deixar ele mais ou menos ali, por causa que lá o rato está entrando, né? Eu vou botar os periquitos aqui, mas não vai ser nesse vídeo, eu vou botar em off mesmo, beleza? Então é disso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, aí eu mostrei a gaiola para vocês, eu fiz a transferência aí do mandarim do Manon aí para a gaiola, beleza? Muito obrigado pelo vídeo e é de, falou e até o próximo vídeo, rapaziada. Não se esqueça de deixar seu like, mês que vem tem vídeos novos para vocês aí no canal, beleza? Entendi, mudei a capa do canal aí, vou mudar a intro e vai dar tudo certo, beleza? Até aí, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho